Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo. Galera, estou fazendo esse projetinho aqui e eu já aparelei as madeiras. Agora eu vou estar acertando, cortando no tamanho certo, todas elas, para ficar tudo certinho. Então eu já aparelei para estar adiantando mais o projeto aqui. Logo, logo vocês vão entender aí como é que vai ser feito. Então eu tenho 16 madeiras aqui, eu tenho 8 peças com 4 centímetros, 4 e mais 8 com 3 centímetros. Eu vou no final do projeto, que eu tiver tudo certinho, eu vou estar mostrando para vocês, passando as medidas também. Mas eu só para adiantar aqui, agora eu vou estar acertando aqui, como eu falei, no gabarito que eu fiz. Quem não viu esse vídeo, de eu fazendo um gabarito, dá uma olhada aí que esse gabarito é bem legal. Peço para você que tem a serra, é muito útil mesmo, ajuda bastante, beleza? Aí pessoal, eu vou estar passando aqui, acertando eles. Esse gabarito aqui é muito top, tá galera? Pode ser que tenha serra aí, pode fazer, vocês não vão se arrepender não, viu? Porque para a gente acertar as madeiras, aparelhar, se não tiver um gabarito legal, a madeira não fica show, tá? Então eu vou estar aparelhando aqui os lados dela, acertando. E já já eu vou estar montando para vocês aí, acompanhem com mais aí, que vai ficar top esse projetinho. Aí pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço aqui. Eu já aparelei um lado, né? Então eu quero essas madeirinhas, todas elas com 26 centímetros. Então eu vou meter aqui os 26 centímetros que eu quero. E vou colocar essa madeira aqui com um grão. Que aí eu vou ficar certinho aqui, todos os cortes vão ficar nenhum maior que o outro. Faço desse jeito aqui. Um gabarito simples de fazer e ajuda bastante na hora de você estar executando seus trabalhos. Então eu já aparelei esse lado aqui. Coloquei tudo para um lado só, para eu saber que é desse lado. E agora que eu vou cortar todas elas, vão sair tudo perfeito na mesma medida, tá bom? Então eu vou colocar aqui. 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 Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, o projeto já tinha finalizado aqui, como vocês podem ver. Ficou desse jeito aí o nosso porta-taça. Já já vou estar passando as medidas para vocês. Vou estar tirando ele aqui desse lugar, porque ele está improvisado aqui. É só mesmo para mostrar para mostrar para vocês, como ele fica, para vocês para vocês para vocês, para vocês terem uma ideia de como que vai ficar, né? Esse projeto aqui, né? Esse projeto aqui já está vendido, mas a gente tem disponível na nossa loja na Shopee, caso alguém tem interesse. Vai estar aqui, né? Vai estar os links na descrição aí. Então eu vou colocar as minhas taças. E aí, para vocês verem melhor aí. Ele está improvisado aqui. Ele está improvisado aqui, eu não tinha um lugar para colocar ele. Mas ele é para ficar pendurado assim. E aí, eu vou colocar as minhas taças. E aí, pessoal, está finalizado, né? Eu tirei ele aqui para ficar melhor para vocês verem. E o comprimento total aqui ficou com 60. Essas madeirinhas aqui, cada uma, qualquer, todas elas aqui, cada uma tem 4 centímetros. Essa que vai aqui, essa tem 3 centímetros. Esses vão aqui, pessoal, esses aqui eu deixei com 7, esse e esse primeiro aqui, porque como essa madeira não é assim. Então, para dar a medida certa, para caber tudo certinho, eu tive que deixar os dois primeiros com 7, tá? Aí, todos esses outros aqui vão, tem 6,5. Essa madeirinha aqui, eu acabei de lixar aqui, eu vou passar o verniz ainda, só para que o verniz demora de secar, senão não ia dar para poder estar fixando ele aqui. Eu vou dar uma demora de verniz aqui. Essas madeiras aqui tem 5 centímetros cada uma, ou 60, né? Todas elas. Esses vão aqui, não tem muita importância, mas ficou com 5,5, cada um para o outro. Aqui, no caso, está aqui, né? Então, pessoal, esse foi o projeto aí de hoje aí, espero que vocês tenham gostado. Como vocês acompanham no passo a passo, já tinham sempre que fazer, né? Depois de vez que, como eu falei, já está vendido, vão ter um para esconder também na nossa loja. Deixa eu ver caso alguém queira, tenha interesse, é só dar uma olhada nos links aí, que vai estar o link da nossa loja lá.